Oi meninas, tudo bom com vocês? Bom, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior porque o YouTube tá aparecendo pra eu carregar os vídeos longos então eu resolvi fazer vídeos mais curtos falando sobre essa questão da gravidez trigemelar Eu entrei num grupo de mães de trigêmeos e tem mais de 200 pessoas e a média de nascimentos dos bebês trigêmeos é de 31 a 33 semanas se completa 34 é uma grande vitória Bebês prematuros exigem muito da gente são mais milindrosos uns nascem com mais dificuldades pra comer pra tomar o leitinho, pra mamar, pra respirar entre outras coisas e ter um filho internado numa UTI não é fácil não é fácil e como eu já vivi eu tenho meio que um trauma o meu filho ele morreu na UTI ele nunca saiu de lá ele passou 55 dias lá e eu morei 55 dias dentro de um hospital de fato eu fiquei lá e dessa vez eu não poderei fazer isso eu vou ter que ficar indo todos os dias sobre as coisas que eu vou comprar eu tô começando a fazer uma lista organizando talvez eu não compre berços normais compre menores algumas coisas são necessárias não vou comprar muita roupa é... RN vou comprar mais P vou comprar mais fraldas produtos de higiene do que roupa comprar mais paninho de boca essas coisas que usam mais é... continuo com o sentimento que são três meninos né? eu já tinha... que era um menino mas agora eu tenho esse sentimento ainda mais forte eu tô com algumas espinhas pode ser uma maquiagem aqui pra disfarçar mas ainda dá pra ver, né? que eu tô com um pouco de espinhas eu tô com muito enjoo e mal-estar muito enjoo e mal-estar eu levanto me sinto tonta por mais que eu queira ser forte eu não consigo a minha pressão cai e eu me sinto muito mal eu sou obrigada a comer por eles porque por mim eu não comeria nada porque o enjoo é forte e eu tô à base de remédio de enjoo né, gente? e tá... tenso tá tenso graças a Deus eu não tô tendo nada além disso as cólicas às vezes eu sinto uma cólicazinha assim como se fosse menstrual e passa a médica falou que é normal porque o útero tá crescendo três vezes mais rápido do que o normal então durante um período de gestação as mulheres já sentem cólica imagina de três né? é... outra coisa também que a médica falou é que meus pré-natais vão ficar cada 15 dias pelo plano não sei como é que vai ser lá no IMIP porque eu também vou fazer dois pré-natais né? um no público e um lá no no Apivida é... eu não sei como é que vai ser o atendimento lá no IMIP terça-feira eu irei lá é... pra poder marcar vou ver como é que vai ser e eu venho contar aqui pra vocês tudo no... diário aí de gravidez bom é... outra coisa que eu queria falar né gente meu Deus eu não paro de pensar todo mundo multiplicado por três como será a nossa rotina a nossa dinâmica aqui em casa tá dizendo que a gente vai ter que comprar um quadro pra poder botar o que quem vai comer quando fazer o que banho tudo vai ser puxado né gente quatro três com quatro que já tem né sete crianças mas se Deus me conceder essa benção tão divina e maravilhosa eu confio eu aceito eu agradeço e... meus filhos e a minha vida estão entregues aí na mão de Deus Deus sabe tudo tudo que acontecer é plano de Deus né porque ele sempre tem a hora perfeita ele nunca chega atrasado e a sua maneira sempre é mais linda o que ele faz hoje a gente não entende mas a gente entende depois isso depois pode não ser tão breve mas a gente tem que aceitar o bom e o ruim peço a Deus a todo momento que venham com saúde venham com saúde que dê tudo certo que venham com saúde que dê tudo certo que nada de ruim aconteça a nenhum deles a nenhum dos meus filhos nem a mim porque lógico né eu quero estar aqui também pra curtir cada momento depois eu venho mostrar pra vocês aqui lista do que eu vou comprar é todas as coisinhas né tem essa questão da vaquinha virtual o link também vai estar aqui embaixo quem quiser ajudar a vaquinha a partir de 25 reais mas na minha conta bancária você pode doar a partir de 5 reais não tenha vergonha qualquer valor que você doar já ajuda a comprar coisas né é de acordo com a experiência de outras mães de múltiplos o ideal é estar com tudo pronto por volta das 20 semanas é e entrar num repouso maior porque quanto mais você se exercitar é pior né assim a chance aumenta de parto prematuro então assim quanto mais força você fizer querer ter vida normal não é interessante então é eu vou tentar né me organizar aí com mais tardar 23 semanas tá com tudinho pronto organizado é bolsinha de maternidade com a roupinha vou comprar duas aquelas tipo mochilas sabe não vou comprar bolsas normal vou deixar uma bolsa com roupas minhas com produtos meus porque se precisar já tá uma bolsa minha lá pronta com roupa com coisas desse tipo uma lista do que vai precisar supostamente num hospital que provavelmente vai ser no público né porque o plano não vai cobrir então eu não sei bem qual vai ser o hospital mas provavelmente vai ser realmente o IMIPE então é isso é o que mais que eu queria falar acho que só tô naquela expectativa de viver num dia de cada vez fazer a nova ultra né eles sempre vão ter diferenças de um dia pro outro assim na ultra porque vai dar divisão né de como aconteceu é a média aí deles vai ser baseada individualmente mas eu tô aqui com fé em Deus especialmente positivo que já deu tudo certo que eu tô em posse da minha vitória em nome de Jesus eu vou poder ter os meus filhos lindos e saudáveis independente se for menino ou menina filhos é porque é muitos vou fazer a nova ultra depois eu venho contar aqui tudo no diário de gravidez como foi lá no IMIPE se eu consegui fazer nova ultra ainda essa semana se eu só vou fazer na outra semana quanto por quanto eu consegui aí a transnocência no cal vou ver se eu consigo algum desconto tem algumas pessoas que estão correndo também atrás comigo é pra ver se consegue algum desconto em alguma clínica porque todo desconto é bem-vindo né então é basicamente isso espero que você tenha curtido o vídeo comenta aqui embaixo eu às vezes me sinto muito sozinha então ver a sua mensagem me conforta de algum momento de alguma forma nesse momento então é isso um grande beijo fica com Deus tchau 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 tchau